Olá galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Borracharia. Antes disto, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, tá certo? E deixar seu joinha. Seu joinha é muito importante para mim, para o vídeo aí, tá certo? Para o YouTube indicar mais outras pessoas, tá certo? Você deixando o joinha ajuda muito. Muito bem, meu nome é Giliard e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Borracharia. Logo mais depois da quieta. Galera, hoje vai ser o teste, né? O teste aqui do fogãozinho. Certo? Aqui ó, fogãozinho aí. Para quem não viu aí eu fazendo esse fogãozinho aqui. Eu vou deixar aqui, tanto o kart, né? O kartzinho aí em cima aí. Como eu vou deixar na tela final. Quando estiver terminando o filme, o vídeo quer dizer aqui. Aí eu vou deixar na tela final aí. Eu fazendo esse fogãozinho aqui, tá certo? Para você chegar a precisar, é uma emergência, tá certo? É muito útil mesmo esse fogãozinho aqui, dá certo de álcool. Bem galera, eu comprei o álcool, né? Porque no dia eu não testei logo, eu já estou fazendo esse vídeo dois aqui, essa parte dois do vídeo. Porque eu não tinha o álcool, né? Esse aqui é álcool de carro, né? Comprei cinco reais de álcool de carro. Ele tá novo, como o meu povo fala. Comumestível de carro mesmo. É de álcool para carro, álcool. E comprei os ovos também, tá certo? E arranjei também esse tijolinho aqui, que vai simular as trempinhas, tá certo? Você está lá no mato, tá certo? Aí você usa essas trempinhas aqui, tá certo? Agora vou pausar aqui, que eu vou preparar aqui o vídeo. Muito bem galera. Ó, já preparei aqui os tijolos, tá certo? Os tijolos aqui. A panelazinha com água aqui, ó. Vou botar assim, tá certo? Aí eu vou colocar o álcool aqui, para vocês verem aqui. Como é que coloca o álcool aqui, tá certo? O negócio que é ruim demais é só com uma mão só. Vou pôr aqui em cima aqui. Vou pegar aqui o álcool aqui, né? Distorcer aqui o bambuzinho. Agora vou pôr álcool aqui no fulgão. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Pronto. Eita. Muito bem galera, dei uma pausa aqui porque eu coloquei bastante álcool aqui, mas porque eu estou só com uma mão só, tá certo? Mas você enche, você enche ele, né? Até ele se derramar um pouquinho não tem nada não, melhor ainda para não poder acender, agora vamos. Acendeu, se não tiver acendido pessoal, na primeira vez, mas ele acendeu, aqui tá, certo? Vou dar uma pausa aqui, só que eu estou só com uma mão só. Muito bem galera, já voltando aqui, depois da pausa, né? Ele depois que esquenta galera, ele vai aumentar a tocha de fogo, tá certo? E aí eu tive que balançar ele um pouquinho, do jeito que ele tá cheio demais, tá vendo? Ele tá cheio, né? Eu balancei aqui, eu bacei um pouquinho nela, aí derrama né? Derramou um pouquinho na lateral aqui, aí ficou melhor de pegar, ó. Derramou aqui, arredor, tá certo? Ficou melhor de pegar, ó, que vai esquentando lá, que vai esquentando a lateral aqui, tá ok? Agora eu vou colocar agora aqui, a panela aqui, certo? Vou colocar a panela, vou ajustar aqui lá um pouquinho, é, os tijolos aqui, né? Porque o tijolos aqui, tá simulando, é, você aí, um acampamento, tá certo? Aí você, um acampamentozinho, lá onde você estiver por aí, na pescaria, né? Se você não quiser fazer um fogo, aí tá simulando, que não fosse uma pedra, umas coisas pra botar a panela em cima, tá certo? Agora vamos, é, ferver aqui o ovo, aqui, tá certo? E, agora vou botar aqui, assim, aqui, assim, ó, vamos colocar aqui, tá assim, colocando pra pegar a panela aqui, tá melhor de, é, pegar. Eu vou só pausar agora, aqui, tá bom, que eu vou colocar agora aqui, então vou pôr a camerezinha bem aqui, né, Muito bem galera, vocês estão vendo aí o fogãozinho funcionando debaixo com o x-molo agora eu vou pôr os ovos aqui Teste do fogão feito de álcool. Galera, se vocês for mexer com esse negócio aí do fogãozinho, tá certo? Vocês tenham cuidado, tá certo? Que álcool também é perigoso, tá certo galera? Eu indico aí para vocês aí, quando você for mexer com álcool, vocês nunca toca fogo nele antes de colocar no fogãozinho vocês botam e enchem o fogãozinho aí à vontade, tá certo? Não derrame, não faça muita seste deixar derramar Vou botar aqui uma tampazinha galera Vocês sabem que com a tampa, ela esquenta mais rápido, tá certo? Tá começando a borbulhar lá Galera, vocês vão desculpando aí também porque eu gravo com celular aqui, tá certo? Enquanto esse canal não completar aí para poder É, nos mil inscritos aí, e as quatro mil horas O dia que tem, que tá apelando mesmo aqui com o meu celularzinho, tá certo? Vou cobrir aqui, né? Para ficar melhor Vou te dar certo um pouquinho pra ver aí galera, merece um joinha pessoal, ou não merece? merece, merece, vá lá também no vídeo, na parte 1 do vídeo aí ó, e deixe um joinha também lá, tá certo, aí ó, ponzendo os ovos aí, tá certo, vou tampar aqui, fica melhor ainda né vem galera, olha aqui, olha aí, professora, por favor abenço a minha janela aí, tá gravando aqui, olha aí ó, tá desenhando aqui, olha aí, certo aí galera tá no ponto né, é porque eu tive que me ocupar ali um pouquinho, mas eu vou tirar aqui logo, tem um cachorro ali gritando, não se incomoda não, tá, é porque eu tô comendo pra ele, tá zanjando, tá, bota aqui na água aqui, vai esfriar, tá, a água aqui, quente, agora, aí aqui, agora eu vou tirar aqui a panela daqui de cima do fogo aqui, ó, se eu aguentar, né, que tá quente aqui, mas eu vou aguentar, não, agente não, agora eu vou tirar aqui, ó, arranjei um negócio aqui, né, que tá quente, o fogão aqui é bravo, gente, o fogão aqui é bravo, aqui, deixa eu dar certo, pra passar a cola aqui, ó, pessoal, não deixe deixar o like aí, pessoal, aí, não deixe deixar o live aí, pessoal, aí, não deixe deixar o live, o fogão ainda continua ainda queimando, eu enchi de álcool e na continua ele acesa a chamazinha dele, vou dar uma pausinha aqui, vou fechar a janela para vocês verem a chama melhor, muito bem galera, fechei a janela ali, vocês estão vendo a chama dele, aí aqui é álcool para álcool de carro, vocês usam como um chifre para carro, vou pegar os ovinhos aqui, vou descascar eles aqui, vou botar essa farinha aqui, fechar o prato muito bem galera, aí vocês vêem a chama do fogo, aí para apagar o fogo, alguém vai perguntar, a gente pega um pano assim, aí você vai e abafa ele aqui, pronto, o pano está molhado, abafou aqui ó, apagou, pronto, certo, o pano aqui é porque é de coisa, mas abafou, é, mais uma dica aqui ó, o pano não pode ser pano de malha né, que não prega, é pregando aqui, um pano mesmo de, outro panozinho tipo aquele, um pano né, que não seja de malha, coisa que prega, tá certo, aí apagou aqui ó, tá certo, e aí está aqui o prato aqui ó, o prato aqui do ovo aqui, foi cozinhado né, eu vou pôr ele bem aqui né, perto do fogão aqui, do fogãozinho, tá certo, aqui ó, fogãozinho feito de álcool, certo aí ó, um ovinho aí, com farinha e uma verdura em cima, tá certo, é isso aí galera, se você gostou desse vídeo aí, não deixe de deixar o likezinho, tá certo, que fortalece muito o canal, tá certo, eu vou acender aqui né, mais uma vez o fogo, já está no final também, é isso aí galera, até o próximo vídeo aí, fui! E aí meus amigos, é isso aí minhas amigas, isso aí foi o vídeo, o teste né, a parte 2 do vídeo, é, fazendo aí o fogãozinho, tá certo, é, fogãozinho, é, fazendo aí a, testando o fogãozinho, tá certo, fogãozinho aí, essa aí foi a parte, a parte 2 do, do vídeo, tá certo, se você gostou desse vídeo pessoal, não deixe de, é, deixar seu likezinho, tá certo, ó, likezinho assim ó, se você gostou, se você gostou, é, do vídeo, você deixa o likezinho assim, se você não gostou, ó, você bota assim também, tá certo, é pra poder, é, você bota, você botando assim ó, o, pra poder o, o YouTube, entende como, é, você gostou do vídeo, e vai indicar pra mais pessoas, tá certo, é isso aí, aqui vai ficando assim, mais um vídeo aqui do seu amigão Giliard, o homem da borracharia móvel, entra até o Ceará, e até o próximo vídeo, tá certo, antes disso pessoal, e acabar aqui, que eu ia finalizando, vou deixando uns alô aqui para, todos os meus amigos aí, é, que estão, é, que deixa aí os comentários aí, o canal aí, é, vovô inventos, tá certo, até o próximo vídeo, e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri